Fala, Big Player! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gurgel Trader. Olá, pessoal! Hoje há pedidos aqui, né? Nós falamos muito sobre mini índice, mas muita gente vem, como é que funciona isso no dólar? Como é que funciona aquilo no dólar? Muita gente me pergunta, depois que eu faço um vídeo no índice, me perguntam sobre como fazer aquela mesma coisa no dólar ou se aquela mesma coisa funciona no dólar, tá? Então hoje nós vamos fazer um vídeo específico falando de dólar com algumas coisas que nós já trouxemos aqui para o índice e como que você pode aplicar isso para o dólar. Então, beleza, hoje nós vamos falar de duas coisas, né? Nós vamos falar aí, todas elas estão aqui, né? Uma delas é esse nosso GTSR, tá? Ele é uma coloração e é um indicador, mas nós vamos falar só do indicador dele nessa aula, nesse vídeo, tá bom? E vamos falar também de um outro que está aqui, deixa eu encontrar ele aqui, Paraná Estocástico Virada Trendline, que ele é uma coloração e também tem dois indicadores embutidos aqui dentro. Eu quero só falar um pouquinho sobre esse aqui, como você baixa ele aqui para mostrar para vocês, porque ele vai vir com duas regras. Então é um pouquinho mais diferente, né? Não complicado, mas diferente das demais. Mas antes disso, eu peço a você que já larga o dedo, já sapeca aquele dedo no like com força aí nesse vídeo, porque tem muita coisa boa por vir. E também se inscreva no canal, nós já batemos os mil inscritos, nós já estamos bem perto aí de monetizar o canal, faltam algumas horinhas, mas já está tudo certo e encaminhado. Então, quanto mais você der like, mais você se inscrever, mais rápido a gente chega nesse nosso pequeno primeiro objetivo, que a gente pensa em ir muito mais longe, muito mais longe. Então vamos direto aqui no vídeo, você vai baixar aqui o seu Trendline, clica aqui no botão Download, ele vai vir aqui para cima, você vai baixar, ele baixa como um numerozinho aqui. Depois que você fez isso, você vem aqui no seu Profit, vem em Estratégias, Gerenciador de Estratégias, Importar, tá? E na hora que você procurar ele lá, ele provavelmente vai estar na sua pasta de downloads, ó, tá vendo? Então tá aqui, ó, ele vem um numerozinho, quando você clicar nele aqui e der a abrir, você vai perceber que ele passa a ser dois, ó, ele tem dois, porque um é um indicador, propriamente dito, o outro é um indicador com a coloração. Então ele tem dois indicadores e tem uma regra de coloração. Você passa eles todos para cá, ó, seleciona e passa eles todos para cá e dá Importar, sempre guardando esses dois nomes, ó, um é GT Trendline Indy, que é o indicador, e o outro GT Trendline Cor, que é a coloração com o outro indicador de gráfico, que eu vou mostrar para vocês como é que faz a instalação dele aqui. Eu não vou importar, porque no meu aqui já tem, tá? Beleza, então eu só fecho e vou procurar eles aqui, ó, clica aí no botão direito, inserir indicador primeiro, e aí eu vou procurar o GT Trendline, você vê que aparece dois, ó, o Indy e o Cor. Primeiro eu quero o Indy, que vai ser na parte inferior, né, do grafo, então já está lá instalado. Agora eu venho no Cor e eu insiro dentro do grafo. Então o Indy embaixo e o Cor dentro e dou OK. Aí os dois já vão vir aqui para a minha tela do dólar. Eu estou usando para essa estratégia o 8R, perfeito? Então nós estamos usando aqui o dólar em 8R, para que a gente coloque essa estratégia aqui para funcionar. Depois disso, com esse mesmo nome, nós temos a regra de coloração desse indicador. Você clica com o botão direito, insere aqui a regra de coloração, mais, e você pesquisa pelo mesmo nome, GT Trend, aí ele tem um Trend Cor, né? Então você vem aqui e insere dentro do grafo, ó, dá adicionar e dá OK. E agora você tem a regra de coloração e os dois indicadores já na sua tela, para você começar aí a fazer as suas brincadeiras, beleza? Lembrando que isso aqui é um vídeo educacional e eu não aqui falo que você vai ganhar mundos e fundos de dinheiro. Se você souber usar, sim, mas aprenda que é um mercado de risco, você tem que ter muito controle sobre isso. Então vamos lá. Chegamos aqui na tela, você já vê aqui como é que só de olhar, antes de explicar, você já vê o tanto que esses nossos indicadores aqui são assertivos. São indicadores que foram retirados lá do Trade View. Então é muito legal, funciona muito bem e tanto no índice quanto no dólar eles têm um resultado bem bacana. Mas nós vamos colocar outro indicador que você vai encontrar ele aqui também, ó, que é o nosso GT SR. Se você ainda não tem, faz a mesma coisa, faz o download lá, que vai te ajudar ainda mais com essa estratégia. Olha que lindo que vai ficar isso aqui. Eu cliquei com o botão direito, inserir indicador e vou procurar o meu GT SR, tá? Tá ele aqui, insiro ele dentro da tela e dou OK. Espera aí que ele demora um pouquinho, ele é carregado, ele é OK. Ele vai vir, quando você ver, ó, ele tá vendo e tem umas marcas em azul nele, que eu usei ele como regra de coloração também, então ele marca os pontos aonde ele tocou, tá? Aonde ele tocou, o gráfico tocou nas linhas. Então você vai clicar com o botão direito dele e vai excluir a regra de coloração dele, tá? Só pra ele desmarcar isso aqui e ficar visualmente melhor pra você poder fazer a operação. Mas você já repara de cara aqui que são linhas de suporte e resistência, tá? Só que essas linhas podem ser adaptáveis, tá? Elas podem ser adaptáveis. E como que esse nosso indicador funciona? Ele pega por percentuais do preço de abertura. Então você tem aqui em amarelo o preço de abertura e X% percentual pra baixo, ele cria essa outra linha e X% percentual pra cima, ele cria essa outra linha e sucessivamente ele vai plotando outras linhas conforme o percentual igual ao percentual de distância, distância entre esse e esse, será entre esse e esse e assim por diante. Perfeito? Então como você muda isso aqui? Eu andei dando uma pesquisadinha aqui um pouco antes de começar o vídeo e eu vi que na hora que eu clicar aqui duas vezes, ó, em cima da linha, ele abre pra mim aqui os parâmetros de configuração do nosso GTSR, né? E ele tá indo de meio em meio, ó, você vê que o nível 1 tem meio acima da nossa linha de abertura, o nível 2, 1, o nível 3, 1,5, o nível 4, 2, o nível 5, 2,5, o nível 6, 3,5, né? Esses números eu me baseei numa configuração que a gente faz muito no 2MV frequências, mas pro dólar e pra 8R aqui, a gente pode mexer nessa numeração pra que a gente chegue mais próximo de uma linha forte de suporte e resistência. E eu encontrei os seguintes números partindo de ponto 30 a ponto 30. Eu venho aqui, ó, em vez de 50 eu coloco 0,30, né? O dobro de 0,30 qual que é? 0,60. O dobro de 0,60 qual que é? 1,20. O dobro, né? O dobro não, né? Aí aqui eu passo 60, então vamos lá. É de 60 e 60. É de 30 em 30. Eu errei, ó. 30, 60, aí não é 20 não. Estou errado aqui. É 60 mais 30 que dá ponto 90, desculpem, né? 0,90. Mais 30 dá 0, opa, dá 1,20. Mais 30, 1,50, não é isso? Então mais 30, 1,50. E mais 30, 1,80. Então, se ficou confuso, vamos repetir. O primeiro não é 30? Se o primeiro é 30, o segundo é mais 30, 60. O terceiro é mais 30, 90. O quarto é mais 30, 1,20. O quinto é mais 30, 1,50. E o sexto mais 30, 1,80. Perfeito? Esse somente hoje você não mexe, deixa ele marcado. Ele é que vai plotar a nossa linha amarela aqui, que é o nosso preço de abertura. Feito isso, você dá aplicar. Deu aplicar, ele faz novos cálculos e olha só que coisa linda, maravilhosa. Que cuti-cuti que ficou isso aqui, né? Você percebe que as linhas respeitam de uma forma absurda. Você diz, ah, Alberto, vai estar respeitando só nesse aqui que você acabou de fazer. E nos outros para trás? Se você quiser ver o outro para trás, vem aqui, ó. Olha só, no dia anterior também respeitou. Batendo a nossa linha de suporte e resistência. E isso, gente, é uma mão com açúcar para quem sabe operar. Se você sabe que aquela linha ali é forte, ele bateu, começou a retornar, olha que coisa linda que você tem na mão para poder dar uma entrada de compra ou uma entrada de venda. Ou seja, não tem preço esse indicador gratuito, bonitinho, maravilhoso que eu estou dando aqui para vocês. Beleza? Então vamos lá. Partiu para isso aqui, depois que você ajeitou aqui os seus números, o que você pode fazer? Alberto, mas eu não opero em 8R, eu opero em 5R. Faça novas contas. Você vai encontrar nas contas que você for fazendo qual é o melhor cálculo para que você encontre as suas linhas de suporte e resistência. E ela se baseia sempre no preço de abertura. Então isso não vai ter problema, que se amanhã for diferente, ela vai fazer o cálculo pelo preço de abertura do dia que está rolando e não do dia anterior. Então ela refaz as contas e plota novas linhas. Se eu tirar completamente o zoom aqui, você vai perceber que cada dia ela plotou de uma forma diferente. Beleza? Vai acontecer uma coisa que é o seguinte, como ela tem só esse número de linhas, você percebe que nesse dia aqui, ela estourou o número de linhas. Só que meu amigo, se ela estourou o número de linhas, você já fez aqui um gain absurdo, que você não vai mais querer operar depois de ter batido quase 70 pontos no dólar. Perfeito? Então vamos para frente, vamos para cima, que eu vou explicar para vocês agora a soma desses três indicadores aqui que nós temos de graça, para você lá baixar. Você vê o que é capaz, você pode ser capaz de fazer aqui. Qual é o sinal, Alberto? Vamos lá. Primeiro sinal é você observar, obviamente, as nossas vias de suporte à existência. Segundo sinal é você observar o nosso segundo indicador, né? Você repara que ele está mirado para baixo, nós estamos aqui no mercado baixista aqui no dólar, né? Então isso já te dá ali uma certa, poxa, para que eu vou ficar entrando contra a tendência? Principalmente se você não tem experiência para ficar aí brincando de entrar em gráfico contra a tendência. Então vamos entrar só na venda, tá? A coisa mais maravilhosa que nos mostrou isso aqui. Beleza. Segundo, o nosso indicador aqui, ele subiu acima de zero duas vezes só para fazer pequenas correções, mas ele não chegou sequer a ficar em nenhum momento sobrecomprado, que é quando a cabecinha aqui, desse nosso histograma, que parece e lembra o MACD e é baseado nele, fica aqui com a pontinha verde, né? Se você vier aqui em outros dias, ó, temos pontinha verde aqui, temos pontinha verde aqui, e nesse caso aqui nós não tivemos, ou seja, o mercado é baixista. Então, qual é o ponto de entrada? Você tem aqui, ó, nesse ponto, vou colocar aqui o nosso contador maravilhoso de candles, inserir indicador, e vamos aqui no... peraí, inserir indicador, e nós vamos colocar um outro indicador aqui, que é o nosso contador de candles, contador de candles, e vamos dar inserir aqui para ficar mais lúdico, bonitão. Beleza. Chegamos aqui, nós temos aqui no candle 25, como vocês podem ver, ó, antes dele, né? Daqui, ó, no candle 22, ele ainda estava positivo. Ele já tinha fechado abaixo do nosso indicador, que já é o primeiro sinal, mas ele ainda estava numa linha ali de suporte, né? Porque ele estava batendo aqui no preço de abertura, que nesse momento aqui estava funcionando como suporte desse preço. Beleza, venceu o suporte, rompeu o nosso suporte, está abaixo aqui do nosso indicador, e você repara que no candle 23 você já está abaixo de zero no nosso segundo indicador aqui do trendline. Cara, entra. Beleza? Aonde que eu vou colocar o meu stop? Beleza, vamos colocar o stop aqui em cima, certo? A gente pode colocar o stop aqui em cima, né? Não precisa ser um stop longo, tá? Um pouquinho acima, né? Porque a gente pode ter alguns pequenos retornos aqui. Então o stop pode estar aqui em cima, né? No meio aqui do penúltimo candle, ou então aqui já no penúltimo candle, não tem importância, isso aí você pode ajustar e beleza. E aonde está o nosso stop gain? Olha, nesse caso aqui, quando eu opero, eu sempre falo isso muito para a galera, né? Se você já tem aí uma manha com fibonáticos, você pode traçar aí o fibonáticos e colocar o seu alvo ajustado conforme você queira. Baseando aqui no que está mostrando o nosso indicador, a partir do momento que ele vence a nossa linha aqui, nós estamos sobrevendidos. Então você já começa a ficar ali, opa, já está sobrevendido. Se ele tiver qualquer tipo de retração, eu posso me dar por vencido, né? Então é o que acontece aqui no candle 33. Ele chega aqui, ele vence, ele chega a romper a nossa linha de suporte, perfeito? Mas logo depois ele já retorna. Você pode sair tanto observando o movimento que está aqui embaixo no seu indicador, quanto no próprio movimento do candle aqui, né? Ele já te mostra alguma coisa que aquele movimento chegou momentaneamente no fim e que ele vai retornar. Você já ficaria satisfeito aqui com uma média entrando aqui nesse candle, mais ou menos aqui entre 22, 23 pontos, você saísse aqui na resistência, né? Então fica bem legal você fazer essa operação pensando desse jeito. Você vai ter aqui um gain maravilhoso. Temos outros aqui? Temos. Olha aqui, já está se formando um outro aqui e aconteceu a mesma coisa, como eu disse para vocês. Ele não chegou aí na linha nossa de suporte. Não chegou. Mas já houve uma retração aqui no nosso indicador. Ou seja, eu já sairia aqui nesse ponto, tá? Ou seja, nós estamos falando já de um gain aqui de 14,48 pontos aqui no nosso dólar em 8R. Então, só aqui a gente pode ver duas entradas muito, muito claras, né? Que poderia te fazer aí uma grana bem legal. Tem outra? Tem outra. Nós temos aqui outra entrada pequenininha. Mesma coisa. Você vê que a mínima dele veio aqui, ó. Ele veio aqui embaixo. Então, ele chegou a bater na sua linha aqui de suporte. Então, eu já sairia aqui e ele já mostra uma retração com relação ao último candle aqui marcado no nosso histograma inferior aqui do Trendline. Beleza? Eu já sairia aqui, né? Nós já estamos falando também de mais aí 10 pontinhos. Então, se você saísse um pouco de 7 pontinhos, também já dá para dar uma brincada bem legal. Ou seja, só na tela aqui, 3 entradinhas aí, 3 gains fáceis de você buscar, tá? Ai, Alberto, você está com o gráfico parado? É muito fácil, gente. Não é. Ele vai te mostrar claramente essas entradas. Você vai perceber claramente essas entradas. Então, não tenha medo. Confia no seu taco aí e nos seus estudos, beleza? Você tem um indicador forte para isso e você tem que só saber acompanhar esse indicador. O que eu sugiro? Joga na conta sua lá de simulação. Faça várias simulações com isso aqui e depois você parte para a conta real para buscar um resultado. Perfeito? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi feito com muito carinho. Vai lá, baixa de graça, tá bom? Já sapeca o dedão no like aí e se inscreve no canal, que eu te vejo quase todos os dias. A gente coloca vídeo aqui. Às vezes falha, mas quase todo dia tem vídeo aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.